Novo decreto sobre os aplicativos em São Paulo. Já está valendo a partir do dia 13 de dezembro, terça-feira passada. Para ficar bem claro, a gente vai usar a nossa lousinha. Então vamos lá. De maneira clara e objetiva, vou explicar para vocês sobre esse novo decreto que o prefeito publicou agora, dia 13 de dezembro, e que ele é municipal. Municipal, portanto, vale apenas no município de São Paulo. Se você é de outra cidade e tem cadastro na Uber 99 por outra cidade, como por exemplo Sorocaba, mora em Sorocaba, tem cadastro por Sorocaba, nada disso é para nós. Agora, se você mora em outro município ou mora em São Paulo e tem cadastro por São Paulo, então isso é para você, certo? Só vale para o município. Esse decreto já está em vigor. Vamos fazer aqui os apontamentos. O que aconteceu nesse novo decreto? Ele alterou a idade veicular. Agora são 10 anos de fabricação. Então, em 2023, você vai poder trabalhar com o carro, 2013, para frente. A idade veicular são 10 anos de fabricação, de acordo com o novo decreto por São Paulo. Como passou para 10 anos de fabricação, sentiram a necessidade de fazer uma vistoria. Essa vistoria, ela não tem data para ser iniciada, não tem data prevista. E ela não tem nada definida como vai ser essa vistoria, essa inspeção veicular. Então, vamos com calma aí. Não tem data a ser realizada e também não está definida como ela vai ser. Há um apontamento que ela deve ser a mesma para quem já tem o carro aí de GNV. E eu conversando aí com o Marlon, que foi o vice-presidente da CPI, que terminou agora também essa semana, até fiz vídeos apontando aí para vocês. Ele pede sugestões para nós, motoristas, de como deverá ser feita essa vistoria, essa inspeção veicular. Ele também apontou que essa vistoria é o primeiro passo, primeiro passo para a profissionalização da categoria. E isso poderá trazer benefícios, como desconto na compra de carro novo, desconto do IPVA, utilização do corredor de ônibus e também o rodízio. Isso é um apontamento feito por ele, inclusive no vídeo que ele fez aí, que está disponível já no YouTube. Vou deixar o link dele também aqui na descrição para vocês. Além disso, foi apontado também que a placa do carro, olha aí, prestem bem atenção. A placa do carro, se for teu carro ou for de alguém que você usa, mas o carro é particular, pode ser licenciado em qualquer município. Por exemplo, de novo o exemplo de Sorocaba, o teu carro é licenciado por Sorocaba, mas você tem cadastro no município de São Paulo, você pode trabalhar com o teu carro particular, mesmo licenciado em Sorocaba. Tudo bem até aí? Agora, veículos de locadora, as locadoras faziam seus licenciamentos em Curitiba ou Belo Horizonte, essas locadoras não poderão ter mais esses carros trabalhando pela Uber, pelos aplicativos no município de São Paulo, se continuarem com esse emplacamento de fora. Então, eles estão já alterando, a prefeitura também tomou providências para que as locadoras pudessem fazer os licenciamentos em São Paulo. Tudo isso já está sendo feito pelas locadoras, e se você tem um carro aí, por exemplo, de Curitiba, é só você aguardar que você pode ser chamado para trocar o carro, e aí então você vai trabalhar com um carro que está licenciado em São Paulo. Então, está bem explicado aí com relação à placa do carro. O carro é seu? Beleza, qualquer município. O carro é de locadora? Aguarde que você vai ser chamado pela locadora para trocar por um outro carro que tenha licenciamento em São Paulo. Lembrando que tanto a vistoria, como também as fiscalizações, ainda não tem data prevista para iniciar. E pode demorar aí aproximadamente uns três meses, pelo menos, para que tudo isso seja colocado em prática. Lógico que através do nosso canal, o canal falando de Uber aqui, eu vou explicar tudo para vocês, e quando isso começar, vocês vão saber de primeira mão. Tudo isso aqui, como eu falei, vale somente para quem tem cadastro no município, na cidade de São Paulo. Então, por exemplo, se você é de outro município, Sorocaba, de novo, vamos falar, você vai seguir a regulamentação conforme regras definidas pela Uber. Porque Sorocaba não tem regulamentação. E as regras da idade veicular do carro, elas são de 15 anos, em locais, em municípios onde não tem regulamentação. Aonde tem a regulamentação, logicamente, vai ser, deverá seguir as regras definidas pela prefeitura local, daquela cidade, certo? Então, se você é de outro estado aí, qualquer estado que você seja, tem que observar as regras, se tem regulamentação ou não. Se não tem, as regras são definidas pela Uber. Certo? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Olha, Samuel, tenho esta dúvida. Não ficou claro aqui. E eu vou responder para vocês. E lógico, se você quiser sempre ter conhecimento, você precisa se inscrever no nosso canal, o canal falando de Uber. Ok? Deixe seu like, compartilhe tudo isso, para que todos saibam, e se inscreva no nosso canal, para te ajudar sempre que você precisar. A Uber foi questionada sobre tudo isso. E a resposta dela é que existe uma legislação federal que não prevê a vistoria, a inspeção veicular. A partir do momento que deverá ser feita a vistoria, muito provavelmente, a dona Uber vai entrar aí com uma liminar, com base nisso que eu estou falando para vocês. Vamos aguardar. Tudo isso eu vou trazer para vocês, em primeira mão, no nosso canal falando de Uber. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E aí